Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, esse é um canal para você usuário Samsung, por isso mesmo, não perde tempo, clica aqui embaixo para se inscrever. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando da câmera, vamos clicar aqui para abrir a câmera? Repara que nas opções embaixo, eu vou lá em mais, pode ser que alguns modelos da Samsung não tenha a opção mais, principalmente modelos mais antigos ou muito de entrada, mas a maioria vai ter essa opção, a gente inclusive falou em um vídeo do AR Zone, se você perdeu esse vídeo, vai estar aqui no iCard ou o link na descrição, são funções bem legais para você fazer os seus próprios emojis, seus próprios stickers. Hoje eu quero falar dessa função chamada Bix Vision, que traz alguns recursos interessantes. Então agora eu entrei na Bix Vision, repara que aqui embaixo eu tenho um slider com algumas opções que eu vou passar logo mais. Uma coisa que é legal saber, pessoal, é que aqui nos três pontinhos, quando a gente clica em configurações, tem a opção justamente de você habilitar ou não habilitar os itens que eu vou falar logo mais, tá? E adicionar a Bix Vision à tela inicial de aplicativos, para você não precisar fazer todo esse caminho que eu fiz, para chegar nessa função. Então com essa opção habilitada, a gente ganha aqui um atalho para chegar na Bix Vision de uma forma mais rápida. Vamos começar então pela primeira opção do slider, que é justamente encontre o rótulo do vinho. E olha que coincidência, eu tenho um vinho aqui na minha mão, e é justamente uma função, pessoal, para que você vá no supermercado, quando você esteja numa adega, você não entende muito de vinho, você pode colocar aqui, olha só, apontar para o rótulo, ele vai identificar automaticamente, e aí, olha só que legal, ele vai te dar aqui uma informação sobre esse vinho. Eu não sou um grande entendedor de vinho, tá? Na verdade eu peguei esse vinho apenas para exemplificar aqui no vídeo, mas ele mostra aqui, no caso, o tipo da uva, avaliações desse vinho, classificação da vinícola, classificação mundial, combinações de alimentos próprios para esse vinho. Então tem aqui, até inclusive, alguns vinhos podem vir algumas notas do vinicultor. Então é uma opção legal, para você saber que existe, e quando você precisar, você usa ela na BixVision. Agora na segunda opção, é justamente o traduzir. Eu já deixei um idioma já pré-estabelecido, que é o inglês, para o português. Você pode escolher outros dentro dessa lista, certo? E aí basta você fazer o quê? Pegar o produto, apontar para ele, e a BixVision já vai fazer essa tradução instantânea. No caso aqui, está misturando japonês aqui em cima na caixa com o inglês, mas onde estiver em inglês, olha só, ele já vai identificar e fazer essa tradução. Agora, olha só que legal, ele vai traduzir, se eu clicar no Tzinho aqui. Vamos aguardar? Olha só que legal, imagem salva, certo? Olha só, traduzindo. E agora ele trouxe aqui justamente, olha só, uma caixinha que se eu clicar, eu tenho aquele texto transcrito em inglês, e ao mesmo tempo, aquele mesmo texto transcrito em português. O legal é que você não precisa estar com o produto. Olha só esse ícone aqui, que é justamente o ícone da sua galeria. Então você pode sim escolher um texto da sua galeria, que está em inglês, e aí ele já vai fazer essa tradução também. Olha só, traduzindo, vamos aguardar. Fez a tradução, novamente, transcreveu para texto, ou seja, esse acaba sendo um texto editável, que eu posso copiar, eu posso alterar, certo? E eu tenho tanto o texto em inglês, quanto o texto em português também. E aí o bacana é você saber que além de uma função de tradução, também é uma função de transcrição de imagem para texto, porque você poderia muito bem pegar folhas em português, transcrever para o texto, para você poder editar. Muito legal, né? Vamos agora para a terceira opção, que chama-se descobrir, que é uma função muito bacana, pessoal. Nessa opção, basta você apontar a câmera da Bixby para algum objeto qualquer, olha só. Apontei para esse controle, e ela vai, através da inteligência artificial, me fazer sugestões justamente do que é aquele objeto. Isso é muito bacana para você utilizar quando você não conhece um produto, ou que até mesmo quer mais informações sobre um produto que você não sabe o nome para pesquisar. Basta apontar a câmera e pronto, está feito. Será que a Bixby entende até um brinquedinho? Vamos apontar aqui para ver. Olha lá, olha que bacana. A Bixby, ela é bem inteligente de fato. E o resultado, como vocês viram, é relativamente rápido. Bom, isso aqui é um porta cards, bem interessante por sinal. É difícil de achar. Então vamos ver se ela entende aqui. Parece uma caixa de ferramenta, né? Vamos ver se ela vai fazer a leitura certa. Não. Aqui, olha só, achou. Olha isso, cara. A Bixby realmente consegue fazer uma boa leitura, né? E aí você clica aqui, pessoal. Você vai ou para o site, ou você vai para a sugestão do Pinterest, no caso aqui. E aí você consegue localizar justamente aquele produto que você muitas vezes não sabia como pesquisar. Olha só, achou. Muito legal, cara. Muito bacana mesmo. Agora, para a gente encerrar, a quarta opção, que é justamente comprar, funciona com integração com a Amazon Assistente. Só que não está funcionando. Praticamente não encontra os produtos. E a quinta função é o QR Code, que normalmente já funciona justamente na sua câmera, bastando apontar para qualquer QR Code para ser direcionado para o site. Porém, as funções Vinho, Traduzir e Descobrir funcionam e podem ser úteis dependendo da sua necessidade. E galera, espero que vocês tenham gostado de mais uma dica. Aqui do lado tem mais vídeos para vocês continuarem aprendendo a mexer no seu smartphone Samsung. Quem chegou até aqui e ainda não se inscreveu? Não perde tempo. Se inscreve aqui embaixo para manjar tudo do seu smartphone Samsung. Eu te aguardo no próximo vídeo. Aquele abraço e... Tchau!